Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. E a letra de hoje é a terceira e última em homenagem à novela mexicana Quando Me Apaixono, Quando Me Namoro, que foi feita entre 2010 e 2011 e recém-estreada nas novelas da tarde do SBT. E a letra de hoje, seguindo a letra da semana passada, é também em homenagem ao nome que é assim, Quando Me Namoro, se detiene o tempo. Só que dessa vez, eu escrevi com o nome Quando Me Apaixono, o tempo para. Eu senti o tempo parar, quando por você eu comecei a me apaixonar. Você me fez conhecer uma sensação única, algo jamais visto por mim antes. Quando te beijo, tudo se ilumina. Quando te abraço, tudo se acalma. Quando me apaixono, o tempo para. E num segundo, no meu mundo só existe você e eu, amor meu. Refrão Quando me apaixono, o tempo para. E por um instante, só existe nós dois. Num momento inesquecível e incomparável. Onde o amor tomou conta do nosso coração, nos envolvendo nessa linda emoção. Fim do refrão. Aquele momento sublime me deixou sem palavras. Você e eu e nada mais. É bom demais. O tempo realmente parece parar, me fazendo perceber como é bom te amar. Quando te beijo, tudo se ilumina. Quando te abraço, tudo se acalma. Quando me apaixono, o tempo para. E num segundo, no meu mundo só existe você e eu, amor meu. Repete o refrão. Quando me apaixono, o tempo para. E por um instante, só existe nós dois. Num momento inesquecível e incomparável. Onde o amor tomou conta do nosso coração. Nos envolvendo nessa linda emoção. Fim do refrão. Quando nos conhecemos, percebemos logo que fomos feitos um para o outro. Por um instante, o tempo parou. Bem coisa de novela, ou no nosso caso, bem coisa do destino. Que quis nos unir e nada, nem ninguém poderá o nosso amor destruir. Porque o nosso destino já estava traçado e o que sentimos se tornou algo sagrado. Quando te beijo, tudo se ilumina. Quando te abraço, tudo se acalma. Quando me apaixono, o tempo para. E num segundo, no meu mundo só existe você e eu, amor meu. E repete o refrão quatro vezes. Quando me apaixono, o tempo para. E por um instante, só existe nós dois. Num momento inesquecível e incomparável. Onde o amor tomou conta do nosso coração. Nos envolvendo nessa linda emoção. Fim do refrão. E uma vez. Quando me apaixono, o tempo para. E o meu coração dispara de amor por você. Fim. Essa letra foi feita no dia 12 de julho de 2020. E esse foi mais um vídeo do canal Poeta Fantasma. Se gostarem, deixem seu joinha, se inscrevam no canal e ajudem a divulgá-lo. Toda semana tem vídeo novo. Sempre na madrugada de domingo para segunda. Vejo vocês semana que vem. Abraços e até lá.